E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hido Oculto e bora com mais um vídeo que tem o Mara Faz aqui, Repentance. E galera, bora hoje então dar continuidade com os acontecimentos dos últimos vídeos, onde nós estamos tentando, nos esforçando bastante para finalizar as coisas com o Jacob Bezaú. Nós ainda não fizemos nada, né? Desde o último episódio que a gente tinha feito bastante coisa. Mas tudo bem, faz parte, né? A gente tá fazendo as duas coisas mais difíceis agora, que é matar o Delirium e o Rush, né? Então, tudo bem. Preciso começar com uma build boa para tentar rushar o jogo para conseguir matar o menino Rush, que a gente só não conseguiu no episódio passado porque eu fui muito burro, né galera? Porque dava muito fácil para ter conseguido, mas tudo bem, faz parte. E vamos começar pegando com o Friends Finder. Pô, pior que eu não sei o que faz o item, porque eu peguei ele no Curse of the Blabless. Deixa eu ver no PlatinumGore aqui. Um achador de amigos. Friend. 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 Spam a random charmed enemy which fights by your side and copies your extract movement similar. Alter, Jacob Bezaú work. Olha só, ele funciona como o Jacob Bezaú. Engraçado, porque eu tô jogando justamente com ele, né? The familiar fire tears at the same time as Isaac and have a visible health bar showing to how much damage can take before dying. Unlock locked is eaten by the fated beast and Jacob Bezaú. Olha, foi um dos primeiros itens que eu liberei com eles, então. Aí eles ficam grudadinho comigo. Entendi. Entendi. Interessante. É maneiro. Pode spawnar qualquer familiar, né? E aparentemente é infinita quantidade de familiares que eu posso spawnar. Não sei dizer, esse é um item muito forte pra eu continuar com ele como se fosse um item, né? Que vai me carregar. Esse meninão aqui. Vamos tentar. Eu não sei se pode spawnar qualquer bicho, né? Se pode spawnar qualquer bicho, vai que spama um inimigo bem robusto. O que é isso, cara? Não, não, não. Parece que ele morre. Ui! Ah, parece que é sempre o mesmo? Hum... Isso aí não é bom, não. Será que é sempre o mesmo? Eu só dei muito azar. Ah, encostou em mim. Eu tô atirando nos meus bichinhos. Que droga. Vamos ver se ele ajuda a matar o boss rapidão. Ih, ele vai morrer. Não. Não. Não gostei. Vamos embora. Bora resetar. Bora resetar. Até vir um item... Brrrra... Ah, bom. Um curso de Delabrant. Interessante. Poderia ter tentado, né? Que droga. Apenas quem apanhou foi o que tem coração vermelho, né? De novo. Hmm... Um... Um... Speed up... Um... 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 Não é um item ruim pra começar não, cara, então dá pra tentar manter ele. Dá damage up, um HP up. Poucos itens fazem isso. Vamos explorar só pra ver se não tem mais alguma coisa boa pra gente pegar. Aqui, ó. Pode ser que ali tenha um cerimonial hopes. Que ali tem zinho do gups. Ou nada também, né? É isso aí. Vamos embora. Acabou o primeiro andar. Um minuto pra fazer o andar, tá bom. Não tá tão bom quanto poderia estar, mas também não tá tão ruim. Tires, shot speed up. É exatamente o que esse maluquinho não tem. A gente vai dar pra ele um pouquinho de tiros, um pouco de shot speed up. Ele vai ficar com um tiro bem parecido com o do meu carinha aqui. Que já é ótimo, né? A gente só precisa de mais vida agora pra ele. E aí fica perfeito. Eu vou precisar de muita proteção contra tiros porque vai ser muito difícil enfrentar o rush. E mais difícil ainda enfrentar o delírio. Puta, os grilos. Tô lascado. Ah, não. Esse jogo é muito sacana, né, velho? Porra, não veio nada. Só duas bomba troll. Duas bomba troll, não. Quatro bomba troll. Não, foi três, né? Vamos ser justos. Foi only apenas três. Only apenas. Tá, HP é porque a gente já sabe que ninguém a gente tem que pegar. Precisa pra que outro item seja brabíssimo. Que droga, hein, velho? Sprinkler não é ruim, mas... Nice. Recuperei toda a vida, olha só. O que veio melhor nessa sala foi justamente o... O... Ui. Não adianta eu entrar ali, né? Não adianta eu entrar ali. Queria uma salinha de sacrifício Pra poder pelo menos ganhar um Luffy o Blessed Ui É verdade né Tô esquecendo que eu perdi fé de poop Nice demais pô Já vale a pena entrar na loja? Hummm Não, na verdade não vale né Ainda não dá pra comprar um item Só se vier um item com desconto Aí dá pra comprar Au Ui Desgraçado maldito Droga Ui Ui O cara tem pouco range né Vou pegar speed up Shot speed up pra ele Por causa disso eu não vou pegar o pacto De demônio Porque é muito perigoso né velho Ficar sem vida pra esses carinhas aqui não tem como Ok Ok Nice Hum Eu peguei esse e não E E E Olha só Eu consigo abrir com isso daqui Eu consigo abrir com isso daqui Open all doors in the room Include in secret room Challenge room E mega satan room Mas eu já matei o mega satan Já O que eu preciso matar agora É um que esse daí não abre né Infelizmente Mas não é inútil né Com certeza não é inútil Com certeza não é inútil A gente pegou esse BFF aí que é mal perigoso cara O cara que vai me acertando Vou ficar com pistola Ó aqui dá pra usar A gente vai poder ver o que tem aqui dentro Nossa Foi ótimo na verdade né Ui errou Ai errou de novo Não Nossa Maldito Putz grila velho Se tivesse pego a desgraça da bomba nele Uuuu All done Ai se tivesse pego a bomba nele ele tinha morrido num hit só velho Que droga hein Mas esse aqui é útil Esse aqui é bem útil É Hum Hum Feel blessed ok É Mas é que eu já tinha 100% né De chance Preciso terminar de doar ali pra ver se Se compensa ou não Nice, boa garoto Eita Um custo 7, outro custo 15 Vamos ver o que é Volta no tempo, beleza E Não é ruim né velho, mas Poxa No rush isso daí vai funcionar Na verdade né, vai funcionar bem até Mas Eu não sei se vai mais atrapalhar A quantidade de tiros extras ou vai ajudar Ah, eu não sei sinceramente Achamos Uh, interessante Era meio que exatamente isso tudo aí que eu queria mesmo Vamos fazer o seguinte, vamos lá agora Vou tentar ganhar o máximo de itens possíveis Três coins Oh droga Tá, agora eu vou ser teleportado Então deixa eu só recuperar minha vida lá Porque qualquer coisa eu já mato o anjo também Se vier um item bom Claro né, se não vier Não adianta nem arriscar Deixa eu pegar com esse carinha aqui ó Não tô com pouca vida com ele Deixa uma pro outro Teleporta Boa garoto Vamos ver o que tem Jelic Prism Ok Não é um item absurdo de bom Mas Tá longe de ser um item ruim né E aí E aí Opa Ainda matou o bicho pra mim Nice The Stars Tá, eu quero Quero, quero, quero Mas eu não posso perder muito tempo Jesus amado Eu esqueci disso Calma, calma, calma Espera aqui a vida Pega com você Porque é melhor Talvez eu nem precise voltar ali depois Por favor, vem um item pra compensar Não veio E é isso aí Deixa eu ver Deixa eu ver Só pra recuperar a Vidolas Partiu Falei que se eu tivesse Acertado esse trouxa Ele tinha morrido Ah, esse não veio O que que eu vou pegar? Vou pegar com você Ih, droga Deu bomba Putz, não deu bomba Putz, não deu bomba Na loja tem bomba? Tem que ter Droga, cara Só não posso errar Eu errei Não, boa Tá bom, tá bom, tá bom Só preciso lembrar Que eu não posso ficar Esrolando muito O meu que temos aqui Melhor não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos sair vazado Não precisa explorar Aquela sala Vai Vai Preciso achar minha loja Pelo menos Pra aumentar um pouquinho A chance de impacto Putz, eu não tenho bomba Estras 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 Ok, não precisei da bomba Ok Tá, beleza O que eu queria daqui Eu já peguei Vamos vazar Estou ferrado O que eu queria? O que eu queria? Putz, isso é bem legal o cara Apesar de que esse cara aqui vai pegar mais rápido Eu vou usar mais um do que o outro, mas ainda assim Eu poderia sair daqui, olha só que doideira Ops Aí já Putz Tomei 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 Ah! Porra que merda Jesus Eu peguei os dois, mas não sei se foi tão bom assim ter pego os dois O que aconteceu? Por que minha bomba explodiu instantaneamente na hora que eu usei meu item de espaço? O que explodiu na minha cara? Meu deus, meu deus Tá tudo explodindo? Putz, range up era bom porra Ah, eu sei que tá explodindo, é o meu bichinho E ele tá explodindo com uma bomba gigante ainda Agora eu entendi Meu deus Putz, tinha que levar ele Nossa, 22 minutos Eu tô forte, isso que é o problema, eu não tô forte, cara Se eu tivesse forte dava pra fazer Olha o tamanho do range dessa explosão A bomba é infinita Cacetada Ah, não Putz Esse item me ferrou muito, cara Foi essa desgraça desse item da bomba Ah, não Vambora Caralho 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 A mosca nem tinha encostado no bicho Ele spawnou alguma coisa só pra poder levar dano e eu levar dano junto Olha o end disso Eu sei que o dano tá absurdo de alto, mas Meu Deus do céu Ah, velho Nossa, que desagradável Isso não era pra funcionar assim não, velho Ai, tanto de dinheiro Não era pra funcionar desse jeito isso, velho Tá longe ali Ah, porra Ah, né Cacetada 25 moedas Ah, velho Devei dano do... Ah tá, não põe no carinha Devei, agora devei Tô preocupado com o opaco, só isso Nem vou conseguir passar dentro Totalmente desnecessário Mas a build ficou muito ruim do nada, sei lá Anemic Anemic Anemic, sim Pô, pior que veio o livro das virtudes, né velho Pô, item mó bom Devei ter colocado na chave mesmo Deve ter colocado na chave mesmo Pra usar mais vezes Mas sei lá, não ia fazer diferença nenhuma O que ferrou mesmo foi que não veio itens bons Veio uma sequência de itens muito ruins Ah, não Puta que lamendo Vixi Maria Pô, tractor beam é mó bom Ah, hand shot, speed e o cacete é a 4, né Pena que não une os tiros dos dois, né Pena que não une os tiros dos dois, né Poder ter levado um hit só, né Ah, meu Deus do céu Ah Ah Filro dos sonhos Ah Ah Ixi Rapaz Tirou range, tirou tears Me deu luck Me deu uma vida Não tirou dano Mas me deu speed up Tá bom Quer dizer, não foi bom não, velho Foi bem ruim na verdade Mas eu quero continuar Não quero ficar resetando Eu não quero De machado Ok Caraca Tenho certeza de que ali dentro vai ter um Book of Belial Tá ligado Pior que vem um bagulhinho bom mesmo O único problema desse teleporter aí galera É que esse teleporter é pra fazer uma run Sem me preocupar com o tempo, né velho E aqui É exatamente o oposto Que eu me preocupo muito com o tempo Porque eu posso Esse item pode me garantir muitos e muitos itens Demis Demis Não tem como usar aquele bagulho lá Pô, mas para um Bender é maneiro, né cara É É bem maneiro Chaves eu tenho, só não tem bomba Uma bomba eu liberaria os dois baús ali hein cara Seria bom Olha o que temos aqui Claro que não tem nada né Ah, que merda Parecia até que o tiro do inimigo tava perseguidor Esse ai não hein O jogo tá roubando pro inimigo parece Ah, mais uma chave o jogo Porra, tá de sacanagem Cinco chaves e nenhuma bomba Vai me dar uma bomba aqui no boss né Um item de bomba no boss Pelo amor de Deus Aumentou o dano Aumentou o range Aumentou o shot speed Diminuiu o luck Deu coisa Me dá uma bomba ai tio Nossa senhora Vamos ver Se ele tirou vida ou se ele me deu vida Tirou Não dá Ele tirou minha vida cara Ele só tinha uma Um coraçãozinho e ele tirou Ah, mas deu dano Ok, aumentou meu dano Mas um ponto de dano Foi vinte e oito Perdi Spawnbender? Perdi Mas não dava pra continuar Se fosse um Polyphemus Eu pensaria Ih, meu Deus Pelo menos um diminuiu o range do outro Já tá bom Pelo menos um diminuiu o range do outro Pelo menos um diminuiu o range do outro Ah Ele tá bem doidão, né? Ele tava tacando a bomba e grudando, abraçando a bomba Por algum motivo Vai vir aquele item bem merda Pra tudo que eu fiz até agora Pra tudo que eu fiz até agora Ter sido completamente desnecessário C-section Que? C Seção C Seção C Meu tiro é Recolocado com Charge Ataque Se eu derrotar a Beast com o Lilith Homem Espectral Fetus O Fetus Tears 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 Esse é bem interessante, vou ser sincero. O que eu fiz? O que eu acabei de fazer? Meu Deus do céu. É um Hurt-Up. Ah, é sim. Por que ele ficou gordinho? Ah, é porque ele tá dando a luz aos bichinhos. Quanto mais Tears eu tiver, provavelmente mais rápido atira. Ou só aumenta de acordo com o dano. O Tears não faz diferença. Eis a questão, né? Lá não fala isso. Será que ele comba com outros tirinhos? HP Up, nice. Quando eu vou enfrentar um boss, é meio que eu espero que venha um HP Up mesmo, né? Então por isso que eu já pego com outro carinha. Às vezes pode ser que venha outra coisa, né? Mas na maioria das vezes não. É legal que eu tiro Spectral, né velho? Spectral é maneiro. Ajuda bastante nesse comecinho. Quando for penetrativo ajuda mais ainda, né? Esse Spectral é da hora. Ah, eu queria muito encostar nesse bagulho aí. Já tô com essa porra aí. Ah! É o Gastric, mano. Tá bonita ... Não! Vamos lá. Concentração total porque eu não quero perder o quadro. Ah, que medo. 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 DG up, spawn random runes, soulstone on pick up. Jera. Pô, aquele 5 dinheiro podia ter transformado em 10. Agora eu não posso apanhar, que na verdade eu até quero apanhar. Engraçado que veio um item de sala de anjos na sala de anjos, olha só. Não dei tanto azar assim. Queria muito entrar aí, mas... Seja aqui embaixo, seja aqui embaixo, seja aqui embaixo. Boa. Nice. Não é tão ruim, mas... Ui. Calma. Quem tem menos vida é um, mas ele tá levando meio coração só. Então eu vou pegar o D'Sou pro outro. Tá levando meio coração só de dano, isso aí já ajuda bastante ele. Vou precisar levar um hit, inclusive, com ele, pra poder perder a chance de pacto. Beleza. Torci agora pra que não venha, né? Não. Não veio. Ai, errei. Não. Nada. Beleza, vambora. Cara, esse bichinho do peido, ele serve pra quê exatamente? Eu não entendi. Todas as vezes que eu peguei ele foi bem inútil. E dessa vez não tá muito diferente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puff. Perdi o pacto? Não. Vamos lá. Exatamente o que eu queria. Dá para refazer esse andar certo e isso pode ser útil. Exatamente o que eu queria. 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 Demora bastante para carregar. Ok. Nossa. Dá para visitar o andar mais uma vez. Droga, eu peguei totalmente errado nesse meio. Vai cara, levanta a cabeça. Vamos lá. 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 Demid up, speed, shot, speed down, isso aí não vai fazer a melhor diferença para nós Vamos fazer esse andar, sei que eu tenho que ir o mais rápido possível, mas é justamente um andar onde eu tenho dois itens para pegar né velho, com um Chales, olha eu já vi essa dourada logo na boca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai, não tinha nada aqui. Ups. 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 Caralho, mano. A mesma parte do Gups. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Bora refazer. Caralho, mano. Nossa, o cara tava deitado ali. Caralho, mano. Nem sei se isso aqui vai funcionar. Caralho, mano. 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 Uma chave. O que? Não tem nada. Vamos lá. Não tenho chave. Dá uma chave aí, pelo amor de Deus. Ferrou porque eu estou com aquele item do Gups. Por isso que não está vindo chave. Droga. Perdi mais uma sala dourada. Mais uma não, né? Vou perder a sala dourada que eu vim fazer basicamente. Justamente o que eu vim pegar, eu não vou conseguir pegar. Ai, que cacetola. Nossa, paninho. O que é isso? Ferrou. Aquele item do Gups ferrou tudo. Nossa senhora, eu não vou conseguir pegar mais nenhuma. Nem sala de livro. Nem sala de livro. Já era. Estava com um item mega estranho, mas aparentemente muito forte. Caramba, hein? Caramba, velho. Certo que não é tipo 100% de chance de não vir mais nada. Não pegar nenhuma chave. Porque várias e várias vezes, mesmo com esse item, eu conseguia pegar bastante chave. Nossa, que merda, velho. Isso dá muito azar, hein, velho. Pô, de se ter refeito andar só me prejudicou, né, velho. Porque além de eu não ter tempo agora, eu não vou conseguir pegar mais itens. Então não adiantou de nada. O plano era bom. A execução que tornou uma bosta. Nossa senhora. FULL HEALTH. RANGE DOWN. E TRIP. Work up. FULL HEALTH. Não consigo pegar minha sala dourada Só se a minha passagem for aqui Jesus, mano Só que ainda tem chance de ser aqui a passagem Mas não era, né? Claro que não Se fosse Se fosse Quatro minutos para fazer três andares É, acho que não Vamos até o final só para ver o que dá, né? Aqui está dando tanto desgosto Que nem se vier o delírio eu não vou ficar feliz Porque eu não vou conseguir matar o delírio Eu me ferrei todo, cara Ah, vai se lascar Não quero pegar com ele não Mano do céu Não vai ter mais chave Para de bater nesse cara, pelo amor de Cristo E aí, vai se É, vai se 3 minutos, não vou conseguir nem sobreviver nesse andar aqui, imagine, chegar até o boss. Ah não, cara, está tudo tão bem. Ah, começa a desandar tudo do nada, né, velho? Oh, porra. Oh, as chaves, isso é impossível, nem existe. Essa possibilidade nem é real. Achei o boss. Oh, vai falar a verdade pra mim, que naquela run que eu estava procurando o boss, não podia ter achado o boss rápido do jeito que eu achei esses. Tipo, estou falando, Patu, que foi azar. Tinha como achar o boss rápido, não era nem um negócio muito difícil, não. Eu nem sei se eu peguei o cara certo, eu espero que sim. Parece que nem aumentou muito o dano não, velho, sinceramente. Isso é péssimo, na verdade. Eu acho que não entendiou o outro. Do nada é que agora que não está vindo mais baú, começou a vir as chaves. Se meu boss estivesse aqui eu ainda não ia conseguir porque por algum motivo alguma coisa ainda está viva. Nossa, meu boss estava aqui embaixo. Já era já, porque já passou os 30 minutos. Só se ainda estiver contando porque ainda está 30 minutos, mas eu acho que não. Nossa senhora, deu dano. Eu vou continuar porque ainda tem chance de eu tentar enfrentar o delírio, mas a chance é bem pequena. Se ele estivesse vindo já eu teria ficado mais feliz. Mais feliz não, teria ficado mais esperançoso porque pelo menos eu saberia que ele já veio. Nem peguei a vida lá atrás, já percebe que eu não estou muito mais tentando né. Tchau. 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 What the fuck? Corri Gente, sei o que tava acontecendo ali, só sei que eu comecei a apanhar do nada Tinha um fogo ali, nossa, errada, velho, tudo deu errado O cara teve um item desgraçado, maldito Nossa, o conforto eu poderia ter ficado se eu tivesse conseguido pegar aquelas duas salas douradas, né velho Aí eu teria mais item, teria conseguido passar mais rápido, teria conseguido chegar Porque, putz, foi 30 segundos, se eu tivesse conseguido chegar 30 segundos antes Eu ia ter, bom, apesar que eu ia ter matado ela em 2 segundos, né, acho difícil Bom, é isso galera, muito obrigado, valeu, falou, espero vocês na próxima, e fui